Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O empresário Fábio Passos, dono da FJAP Comercial, depõe nesse momento na CPI da Saúde da Assembleia Legislativa e não consegue explicar como conseguiu levantar mais de 2 milhões de reais para comprar 28 aspiradores da empresa Sonuar e revedê-los a Suzano com lucro estimado de quase meio milhão de reais. O negócio é alvo da Operação Apneia do Ministério Público do Estado, deflagrada na última quarta-feira. Fábio Passos, cuja principal negócio é uma loja de vinhos localizada no conjunto monauense, venceu um certame aberto pela Suzano para a compra dos equipamentos no dia 8 de abril, mas não tinha nem os equipamentos e nem o dinheiro suficiente para honrar o negócio. E, de acordo com o levantamento da CPI, a Sonuar também não tinha os respiradores e ofereceu um preço quase 30% menor que a FJAP. Mas a comissão de licitação opinou por pagar quase 3 milhões de reais à empresa de Fábio Passos, que cobrou 104 mil reais por cada aparelho. A Sonuar ofertou os equipamentos por 88 mil. Ainda hoje, deve depor na CPI o ex-secretário-executivo, João Paulo Marques, que estava no comando da Suzano e assinou a nota de empenho que sacramentou o negócio considerado suspeito pelo Ministério Público. Se você quiser acompanhar ao vivo o que está acontecendo agora, é só ir no podcast em nossa ronda. Eu sou Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.